Eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Ricardo França, do Podemos, falou dos desafios nos próximos dois anos. Os detalhes agora com a repórter Melissa Araújo. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se reuniu para definir quem serão os deputados que vão comandar os trabalhos pelos próximos dois anos. Como presidente foi escolhido o deputado Ricardo França, como vice-presidente o deputado Rafael Saraiva. O desafio da comissão é tratar da agenda ambiental, que vai desde mudanças climáticas até a proteção animal. É muito bom conseguir trazer o trabalho que eu já tenho, fazendo há anos atrás já, também dentro da Assembleia. Tem uma forte raiz dentro da causa animal, dentro das questões ambientais. Enquanto vereador do meu município, eu apresentei vários projetos e a gente tenta desenvolver o melhor possível. Como muito foi bem explanado por vários deputados, é uma comissão que por vezes a gente vê que nem todos dão importância, mas que é de um tema urgente, de um tema muito importante. E a gente vai tentar dar a melhor cadência de trabalho possível, para discutir tudo o que tem que ser discutido, aprofundar, gerar todo o entendimento necessário para a gente avançar nessa pauta. O Estado de São Paulo é muito importante em absolutamente tudo. No meio ambiente não seria diferente disso também.